Não mantenhas, minhas compatriotas, esse é um canal novo, se assim puder falar, que não não bota a papia de política internacional ou geopolítica. Decidi tomar conta de gestão desse canal, para mim achar que tinha alguns números de subscritores, de seguidores, que puder aproveitar para não bota a transmitir a vocês aquele pensamento, aquele conhecimento que nós temos em relação à política internacional. Manga Guintes às vezes está falando que é que mandou bem, eu estudei economia, gestão, talvez melhor vá, vou estudar política, havia outro papel de política, sou alguém que é especialista na política, sou um politólogo, sou um cientista político, mas eu falo a voz de uma amiga politóloga, amiga cientista política, político aliás, a mim sou um seguidor de política internacional, a mim gosto de política internacional, gosto de política nacional também, mas a amiga especialista naquela área. Em todo caso, acho que tem algum conhecimento básico, como pode compartilhar com vocês, em irmãos guineenses, e pode gravar vídeo, por exemplo, pode gravar no português, não sei lá, francês ou em outra língua internacional. Mas o problema é que é de visualização, porque na papel, por exemplo, na português ou em outra língua internacional, não tem um poder de alcance muito maior em relação ao que na papel, qualquer assunto nas casas, na crioula. Só a Guiné-Bissau tem menos de 2 milhões de habitantes, e manga de nós irmãos com o português. Então, a mim preferir, para piar, de guineense para guineense, e gravar vídeo na crioula, e mesmo que não tenha menor número de visualizações, que tem um problema importante, e para mensagem antiga, para que a gente se percebe que é aqui e na trata dela. E, primeiro vídeo, tenho na espera de tomar, bom na gosto dela, não na barba, a pior de possível conflito entre Estados Unidos da América com o Irã. Somos a conoscer, o Irã é um país, uma república islâmica, que está na tenta, a todo custo, adquirir bombas nucleares. E irão ter duas fábricas de enriquecimento de urânio. Então, nesse momento, na tudo aquilo das fábricas, eu consegui enriquecer urânio até 60%. E, ora que consegui, tenho já 80% de enriquecimento de urânio, e significado que tenho já capacidade de produzir bomba nuclear. Mas, antes de não entrar para o Novar, desenvolver esse assunto, neste pedibos, para poder partilhar esse vídeo, para poder colocar like, dislike, comentar, e para assim, algoritmo de YouTube, poder perceber, como eu vou ter interesse no meu vídeo. Pronto, não é bem bem, vai começar, semana passada, Irã, nas casas, Irã ou Irão, ok? Talvez não, não vou até chamar Irã, Irã, assim como na portuguesa, na criola, aliás, Irã e melhor, se não falar Irã, quem se puder pensa, Irã, 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 anuncia de Kuma, nasceu em segunda fábrica, e enriqueci já, e tinha já 60% de enriquecimento de urânio. Me se lembra, então, Irã tem duas fábricas de enriquecimento de urânio, tem um som que fica no sul de Bagdad, não de Bagdad, aliás, de Teherão, porque Teherão, que é a capital, e é ter uma outra fábrica que fica no centro do país, é ter duas fábricas de enriquecimento de urânio, e na turma, duas fábricas, é conseguir ter 60% de enriquecimento de urânio, ou seja, ainda faltam só 20% para conseguir ter a capacidade de exceder um país nuclear. Para aqueles que conseguem, o processo mais difícil, de enriquecimento de urânio, ia entre 0% a 20%. Agora, que eu consegui passar de 0% a 20%, e sair de 20% até 60%, ou seja, sair de 0% até 20%, vou ter maior dificuldade. Agora, que eu consegui passar aquela primeira etapa, vou ter, conforme vou ter uma subida de porcentagem, vou ter menos dificuldade para produzir armas nucleares. Agora, que eu sei de 0% até 20%, e vou sair de 20% a 40%, e vou sair de 40%, vou chegar 60%, agora eu vou sair de 60% para 80%, vou ter praticamente arma nuclear. mas, o que eu digo ainda, aquilo que, especialistas, conta de como, só o que atingiu, que 80%, vou ter capacidade de produzir bombas nucleares. E nós estamos a falar de coisa de alguns meses, ligo, alguns meses, irão, se é continuo a ser programa nuclear, ainda ter capacidade de produzir armas nucleares. Outra, irão anúncia, faço aquilo anúncio, logo, e para si, um diplomata americano, de nome Robert Malley. Robert Malley, ele é um diplomata americano de 59 anos. Ele, e representante dos Estados Unidos para Irão. Ok? Então, e um alguém que está respondendo diretamente de assuntos de Irão, e está respondendo diretamente a presidente dos Estados Unidos da América. Um diplomata de 59 anos, apoia a candidatura de Joe Biden e com ele também que foi, na 2015, negociador de Estados Unidos conseguir aquele acordo nuclear com os Estados Unidos, com o Irã, e irão assina com a América, Rússia e com a União Europeia, em 2015. Acordo que ele pus e bem e bem e bem renunciado para presidente posterior a Barack Obama, nos casos que Donald Trump. Donald Trump, o Tietchiga poder, e renuncia àquele acordo, ou seja, acaba com aquele acordo nuclear que Estados Unidos e outras potências mundiais assinam com o Irã em 2015. E a partir de que momento lá, ele permite dar uma volta a seu programa nuclear e hoje irão ternegar 60% de enriquecimento do urânio. E aquele diplomata americano, depois de irão fazer aquele anúncio e bem e falar de como é, Estados Unidos não continua via diplomática, não continua insistindo na via diplomática, mas se via diplomática que surte nenhum efeito, se que tem nenhum resultado esperado, o resultado esperado bastar dos Unidos da América e de Irã que também em nenhum momento arma nuclear. Então, ora que ele utiliza via diplomática, no último momento, se e que tem nenhum tipo de aceitação por parte de Irã, ele leva em diante esse programa e ele via, ele ataca Irã. ele usa força militar para poder tudo irão desenvolver arma nuclear. Bom, nós falamos no início do vídeo de como irão ter duas fábricas de enriquecimento do urânio e aquelas fábricas é comprado num bunker, ou seja, base de chão, ora que entra naquela fábrica vai ter uma coisa, outra ria entre 10 a 20 metros, base de chão, no bunker, com betons que têm níveis e no território de aquele bunker vai ter radares e sistemas antiaéreos iranianos que estão a garantir segurança daquele espaço. O que é que manda? Não fala a voz garantir entre parânteses, porque no pensamento de Irã, aquele sistema antiaéreos e que radares que tem lá, que lá na polícia judaíeles para defender qualquer que seja ataque, tanto de América, de Israel ou de qualquer outro país que miste, atacar aquele bunker para poder destruir todo aquele processo. Bom, o que os especialistas falam, Irikumar, Estados Unidos da América tem bomba antibunker com capacidade suficiente para neutralizar aquele bunker daquele fábricas de produção de urânio. Mas, Estados Unidos da América tem duas formas que podem destruir aquele programa de enriquecimento do urânio. Primeiro, através de ataques que podem fazer a sistema informático. É por fazer ataques a sistema informático através de vírus que ela lança lá e que paralisa todo aquele sistema. Esse é o primeiro momento. segundo momento e ataques aéreos direto contra aquele bunker. Ataque aéreo direto, como é que poderia acontecer? Primeiro, é neutralizar sistema antiaéreo e radar que irão montar naquele bunker ou ao redor daquele bunker. Primeiro, é neutralizar tudo que irão e radares e sistema antiaéreo para que neutralizar. Depois, é lança-bomba antibunker que irão entrar destruir tudo que trabalha que faz durante décadas para Irã. E sobre ataque informático, os Estados Unidos tentavam já e surgem algum efeito esperado. Ou seja, foi um ataque contraproducente porque em vez de produzir um ataque esperado e produzir resultado contrário. Então, aos irão ter capacidade informática mais do que suficiente para poder defender-se cabeça contra qualquer tipo de ataque informático e fosse único via que talvez Estados Unidos da América tenha e nascido via militar. Não tenha ali um outro elemento que Israel se inimigo morou no mundo irão irão e é que ameste em nenhum momento para irão poder ter arma nuclear. O que está na falabosa? A mim está a favor ou está contra por exemplo para irão adquirir arma nuclear. A mim está contra e ninguém está a favor. e tem gente que tem arma nuclear. Talvez iranianos também acham que eles têm também direito de ter arma nuclear som a qualquer outro gente. Mas tem gente que está falando também de que irão que pode ter arma nuclear porque irão é um que oficialmente financia manga de grupos terroristas. Entre eles como por exemplo Hezbollah. Hezbollah é um grupo terrorista que Israel pelo menos considera Estados Unidos e outros países considera um grupo terrorista e que irão oficialmente e da financia. Todo mundo se vê. Só que alguns seguintes perguntam mas que é como os Estados Unidos que não fazemos nesse momento que irão ter 60% até até 80%. Bom não é maneira de pensar os Estados Unidos da América que é fácil porque Irã se não lembra muito bem Irã e impotência militar naquela zona e Estados Unidos da América tem manga de interesses naquela zona que é muito mestre para ser alvos de ataques militares de Irã até porque Irã que não esqueci é um país grande um país vasto um país grande e se Estados Unidos tem uma maneira de atacar que país é sequestral um país inteiro é na Fasilva mas Estados Unidos tem consciência clara de Irã um país grande que poderá atacar para Butamá e que é possível Então Alvos tem que ser Alvos concretos Irã por exemplo se atacado para Estados Unidos só assim e poder responder de várias formas e poder por exemplo atacar bases aéreas dos Estados Unidos na Cisjordânia e poder atacar bases militares Estados Unidos na Arábia Saudita e poder atacar manga de outros alvos americanos na Médio Oriente ou poder atacar Síria e atacar por exemplo poder atacar Israel poder lançar um ataque feroz contra Israel que é possível eles já terem capacidade militar suficiente para fazer e com outros alvos americanos na Médio Oriente e América com muito certa vai entrar num ataque direto num guerra direto assim contra Irã como Andá vai ser um ataque específico para poder neutralizar todo aquele processo de enriquecimento de Urânio era nós estamos juntos um forte abraço para vocês todos